Fala Manolos, bem-vindos a um novo série no OK. Dessa vez a gente vai jogar sem mod, Minecraft sem mod, sem plugin, não vai ter nada, vai ser Minecraft 100% normal. E esses aqui não são aldeões, tipo, eu não sei o que aconteceu com os servidores de Minecraft hoje, mas tá todo mundo com roupa de aldeão, skin de aldeão, não sei porquê. Eu não sei se é uma brincadeira de primeiro de abril da Mojang, ou é um erro no servidor deles. Eu acho que é uma brincadeira de primeiro de abril, não sei porquê. Mas tá todo mundo com roupa de aldeão, eu, a Luiza e o Davi, que tá lá longe, pulando. A Luiza vai gravar aqui o começo conosco e você pode ver que Minecraft tá muito bonito. Com, não pro Luiza e pro Davi né, porque eles não estão com o meu mod bacana. Mas é o mod... Como é que você sabe? Porque o seu computador é ruim pra isso. Good point. É aquele mod que você já conhece, né, de sombra e fica muito, 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 muito bonito. Você pode ver a água também, não sei o que. Beleza. Ô Davi, onde é que você tá? Tô junto com o meu bobo. Caraca, eu tenho uma ovelha agora. Cara, você vai começar a fazer uma fazenda já. Davi tá prendendo animais ali, inocente. Não, mas ela morreu, what the fuck? Acho que o burro comeu ela. Sério, eu empurrei ela pra dentro, aí o burro tá aqui e tá... Caraca, desde quando o burro come ovelha? Sei lá, vem aqui ver a cena. Tô vendo, tô indo. Eu preciso de comida. Ô Luiza, vai caçando. Ah, esquece. Agora você quer, né? Vamo ver pra que lado a gente deveria ir. Acho que a gente deveria ir pra aquele lado lá. Cadê? Eu empurrei ele. Eu empurrei pra lá. É porque ela caiu e morreu com o dano da queda, né seu idiota? Ah, vou matar você só. Ai! Filho da mãe. Beleza, vamo lá, vamo lá. Vamo rumar para... Vou botar uma planta aqui pra sinalizar o barulho do burro. Beleza. A gente vai pra norte, a gente tá indo pra norte. Procurar animais e madeira. Tem madeira lá. Alguém tem madeira aí? Não, né? Beleza. Pega aí... Mais árvore. Eita, vesti Maria. Vou roubar essa placa aqui. Não vou escrever que aquele burro é meu. Cara, vocês tão perdendo, cara. Vocês tão perdendo o visual que... Que fica. Fica tipo... Fica outro jogo, cara. Ah, eu tô com fome. Eu também tô com fome. Eu não consigo correr. Mata aquela ovelha ali, cara. Onde que você tá indo? Querendo botar a placa. De quem é essa ponte? Sei lá. Tinha uma placa. Aí eu roubei essa placa. Tinha alguns caras aqui que já começaram a jogar. E já tem um castelinho. Básico. É... E talvez... Acho que foram eles que começaram a construir aquela ponte. Vambora, Davi. A gente tem que andar junto. Achei uma caixa em table. Só deixa eu escrever aqui. Ah, essa é minha. Eu botei. Beleza. Vamo lá. Beleza. Cadê tu? Tô pegando aqui. Davi. Oi. Ah, cara. Eu adoro poder dar zoom. Com o Optify dá pra você dar zoom. Eu vou te mostrar. Digo... Mas é que é tão... É tipo, é muito bom esses mods. Vocês deveriam baixar esses mods. O seu computador é novo, não é, Davi? Sim, dá pra baixar. O meu também. O seu também, né, Luisa? Então... Por que vocês não baixam? Fica tipo... UOOOOO! Eu ganhei um ativimento. Nossa, cara. Peguei madeira. Cadê a tua? Eu tô aqui dentro de uma árvore. Onde é que você foi, Luisa? Fala a localização. A localização? A localização? É... É perto da planície. Ah, tô te vendo. Ah, beleza. Ah, tô te vendo também. Beleza, bora lá. A roupa verde é a Luisa, a roupa rosa é o Davi e eu sou roupa marrom. Pera, Léo, me dá comida aí. Tá, não foi nesse. Ih, acabou. Eu vou morrer de fome. Sério. Olha que cachoeira bacana. É... Alguém aí tá vendo umas galinhas? Não. Não tem comida. É, eu acabei de comer tudo sem querer, porque só tinha 2. Só tinha 2 frangos, cara. Aí, o sol só tá se pondo. Acho que a gente deveria, tipo, ir pra algum lugar. Vamos pra aquelas montanhas, Davi. O que é que tá comendo? O que é que tá comendo? Eu vim da... Ah, meu Deus. A gente vai morrer. Uou! Ok, ela não deu nada. Vamo lá, gente. Rabi, tem bastante montanha perto da gente. Acho que eu deveria... Dia seguinte a gente tem que ir pras montanhas. Ô, Davi, toma cuidado aí, cara. Tem 5 aqui, eu vou pegar. A gente tá jogando no hard. Então, tipo, é possível morrer de fome e os monstros dão dano pra Cacilda. Porque tá no hard. Eu preciso de madeira. Luísa, você tem madeira? Tem. Joga um pouco aí. Um segundo. Rápido, rápido, rápido. Joga rápido. Vambora, cara. Valeu. Epa! O que que eu ia fazer mesmo? Foi esquecer. Ah, lembrei. Ah, tá, lembrei. E... Pronto, ferramenta de madeira. Quer dizer, pedra. Conseguiu, Davi, pegar a faca? Peguei isso, mas só sobrou 2, senão eu ia morrer de fome. Como assim? Só sobrou 2 carnes, eu vou comer a mais... Beleza, põe na forna isso aqui. Não, vai ter tempo. Tô voltando. Ah, tá, eu preciso de comida pra gente. É. Ih, não, tem mais coisa. Eu vou pegar, eu vou salvar todo mundo. Eu tô indo aí, Davi. Luisa, proteja aí a nossa base avançada. Não... Uma なur dropdown algo, toda per semana. É até mesmo a temporada, aí... Você quer. T corre muito, tá? Uh... A gente tá bem conhecido perto aqui. Eu mesmo que eu posso pegar. Vamos subir? A gente tá ligado. Se inscreva no canal e ative o sininho para a próxima. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Eu vou fazer um baú. Cadê? Beleza. Porra, perdi. Perdeu o quê? Azado. A música é do Mago Descalcado. Do quê? O Mago Descalcado. O Mago Descalcado? Caralho, não. Um retardado. Eu ouvi Mago Descalcado. Engraçado que Descalcado não vou falando. Não? É um verbo. É Descalço. Descalçar é um verbo. Ah, tá sacanagem, aranha. Cara, eu não acho que não existe. Verbo Descalço. Claro que existe. Descalço e os sapatos. Claro que existe, cara. Tá louco? Tá louco? Itens, itens, itens. Itens, itens. Itens, itens, itens. Já chegou, Léo? Já. Que rápido. Pois é, eu corro. Sabe como corre? Você aperta a W duas vezes. Não, ó. Novidade. Caraca, nunca me falaram antes. Cadê essa caceta? Cadê? Eu não tô... Achei. Qual a merda é essa? Achei, achei, achei. Onde eu segui? Não! Não, 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 não. Acho que eu achei a minha outra casinha. Que outra casinha? Você me matou, lembro? Ah, lembro. É. Uou! Achei uma caverna bem grande aqui. Cara, parece muito... Parece muito diamante, cara. No escuro, parece muito diamante. Quando você não bota uma tocha. Aí você fala, uou, diamante! Aí você bota uma tocha e é ouro. 06,049,035,036,036,015,018,035,045,035,035,165,035. Léo, cuidado. A esquerda. Cuidado. Gente, vêm aqui. Olha aqui, olha aqui, Davi. Vocas! Davi, vem cá. Vem cá. Davi. Aponta uma vaca. Davi! Vou matar tudo. Ai, meu Deus. Cara, o que você tá achando de construir naquela planície lá, ó? É muito perto das coisas. Você não tá vendo? Tá vendo que tem, tipo, uma taiga lá atrás e aí tem uma planície do lado do rio? Que taiga? É aquela floresta com pinheiro. Não. Onde é que vocês estão indo? Tô pegando vaca. Vacar tudo. Davi, vamos construir naquela planície lá, ó. Aquela porta tá muito certinha. Cara, esse rio é muito bonito. Uou, olha que rio foda. Davi, uou. Primeira vez que eu vejo um rio assim. Esse rio é tipo, ele é um cruzamento de rios. São dois rios que se cruzam aqui. Tem um que vai pelas montanhas e tem outro que vai pela planície. É, olha que é, porque tem uma cachoeira até. Caraca, dá pra fazer... Isso parece... Espera, deixa eu tentar chegar... Não, porque eu acho ainda me impressiona. Essa caverna é maneiro. Leo. Que maneiro, primeira vez que eu vejo, tipo, dois rios se cruzando. O que? Você sabe o que é isso? O que? Vem daqui. É o tridente. Holy shit. Não, cara, o tridente não é assim. Tá bom, o que seja. Mas, tipo... É o tridente! Um... Um vem ali, ó. Tá vendo? Um vem ali da... Caralho! Davi. Ai. Um vem ali da taiga, naquele laguinho. E vai pelas montanhas. O outro vai... Começa naquela cachoeira, tá vendo? Vim, esquece daí, o Leo. Caraca! Leo, Leo, Leo. Caraca, mata do... Mata dos lobos. É, essa pode até que ser. Cara, que badass, meu Deus! Uou! É, cara, muito épica essa taiga aqui, essas montanhas, esses rios. Cara, a gente tem que morar aqui. Aquele rio começa naquela cachoeira. Leo, Leo. Cruza com essa aqui e vem por essas montanhas aqui, por esse vale mais estreito. Vamos fazer duas torres idênticas e botar uma ponte. E vai ser as torres. E a gente vai... A gente vai cobrar pedaços aqui. Bora chamar o Waffle Dude, que é o Doutor Bigode, pra morar com a gente? Hein? Quem é esse Waffle, mano? É o Doutor Bigode, já falei. Shhh. Ai, desculpa. O que vocês acham dele morar com a gente? Caraca, sei lá, cara. Eu sou... Eu sou treidente. Isso é muito belo. Tá bom. Porra, essa caverna não deu em lugar nenhum. Vai esconder. Nossa. Ahn... X70... Ele é confiado? Claro. É o Vicente! E daí? M190. Caraca, parece ser muito. Na verdade, não parece. Beleza, gente. A gente tem que construir antes que anoiteça. Vamos lá. A gente tem que construir mais novo. É o que éでしょう? É o que eu acho que não posso passar. É tipo, é muito bonito. É bem existe. Tudo malo aqui. É o que acontece. E aí Ok pessoal Começou Voltamos e acabamos Leo! Leo! Tá me vendo? Eu vou fazer um salto mais... Estou te vendo Davi Ahn, descente! Ahn, chega, obrigado! Tô te vendo, Davi! Como é que eu não ia te ver? Davi, cê vai destruir essa porra depois, hein, cara! O creeper tá ainda atrás de você! Davi, agora cê vai destruir aquela torre, cara! Eu não gostei daquela torre na minha vista! Claro, pô! Vai lá, hein! Davi... Ok, pessoal, depois de bastante tempo o Doutor Bigode nos ajudou aqui, que é o Waffle Dude Cadê você, Waffle Dude? Eu tô na base de arbitral ainda, mas eu já tô voltando Ele veio do antigo castelo que eles construíram no começo pra nos ajudar aqui a construir o nosso Trouxe uma Instant My Table, nos deu um diamante nos deu umas partes de diamante Estamos com bastante recurso Tô te mostrando com pedra, hein! Saúde! Pronto, chega! Eu vou mostrar o castelo, a gente não... A gente só construiu o exterior só muralha e torres mas acho que ficou bem legal A gente já tem cams, então a gente já vai nascer aqui Já botamos o nosso spawn point Você tirou a minha arma Quem botou o Nether Rec aqui na pedreira? Quem será que botou o Nether Rec? Eu não sei quem botou o Nether Rec Porra, cara Mas aqui é um lugar muito bonito E o castelo... Vai ser só o primeiro castelo Ele vai construir uma série de torres e castelos por esses rios e vales e montanhas e florestas Neste lindo cenário Que é muito bacana aqui Que cara? Ó A gente... O Doutor Bigode no processo de se mudar de lá Do outro castelo pra cá Talvez eu consiga ver o outro castelo daqui Deixa eu ver Não... Mas não é muito longe É um castelo um pouco menor que o nosso Quadrado Mais feio E... Mas eles estavam mais avançados E... O Doutor Bigode queimou tudo Quase nada daquilo Destruiu tudo Ele queimou tudo Destruiu tudo Então o antigo morador talvez fique irritado Mas a gente vai negociar com ele E talvez ele se mude pra cá Criando uma grande comunidade Em volta... Deste... Criando Que foi cara? Muito engraçado você falando Chega Davi! Davi chega! Caralho Não... 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 Chega! Pronto! Pronto! Bem... A gente foi no episódio 1 Da... Da série... Minecraft Não... Não tem... Qual o nome da série? Qual o nome da série? Pua... É porque é Minecraft... É Minecraft Vanilla... Teusuruba 324... Continuando... É... Eu vou... Não sei qual o nome da série... Porque não tem mod... Não tem... É só Minecraft... É... É puro Minecraft... Só com um monte de visual... É... Pode ser... Bem... Obrigado por vocês assistirem... Ah... E eu tenho que falar outra coisa... É... Nós vamos ter... Provas... Nesta e na semana que vem... É... Né pessoal? É... É... A Luísa não... É... 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 A gente... Nós três... Eita... Nós quatro vamos ter prova... Então... Talvez demore mais pra sair episódio dessa série... Mas... A gente vai ver... A gente vai gravar quando possível... E... Mas não espere que seja muito frequente... Até passar as... As... Provas... Então... Cara... Dependendo do dia de prova... Eu vou poder gravar... Tipo se... É... Porque eu tenho prova tipo de inglês... É... Eu não vou estudar nada... É... A gente não tem prova de inglês né... É francês... Foda ali... Vocês... Já encerraram? Não... Mas então... Boa... Boa... Um abraço... E... Até... Até mais... Beijinho... Beijinho... Tchau...